Música Meu nome é Eugênio Anselm, UFS, trabalho na Biblioteca Central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como estudante eu comecei aqui, entrei aqui em 83, depois eu descobri que não era, a história não era. Apesar de gostar muito, não era e aí fui para a Biblioteconomia. Minha paixão é por trabalhar com a informação, ajudar as pessoas a encontrar informações, ajudar a deixar as informações disponíveis. Essa foi a minha paixão para Biblioteconomia. Como funcionário, eu primeiro comecei no IPH, fiquei um ano no IPH, depois fui para a engenharia, fiquei um ano na engenharia e depois acabei vindo parar aqui. Música As obras raras têm a questão de patrimônio da humanidade. Tem obras aqui que elas, por si só, é um patrimônio. O grande barato com as obras raras é ir atrás das coisas. Quem foi fulano de tal, quem foi botando de tal, são quebra-cabeças que a gente tem que resolver. As duas que mais me interessaram, assim, até hoje, o Bell's Theatre, que eu, quando eu peguei, é, são cerca de 40 volumes, cada volume com umas três ou quatro peças e que eu fiz uma descrição, assim, ó. Escrevi cada uma das peças de teatro que está lá, não detalhada a menos, cada volume tem tais peças, tal autor, tal peça, tal autor, tal peça. A URGS não tinha nenhum registro desse autor ainda. E o Filidor, o Filidor, que vocês viram, ah, aquele, como eu digo, é muito lúdico. O proprietário que mandou encadernar ela pediu para fazer as sutilezas delas ficarem escondidas. Pintou, mandou pintar a mão e depois mandou dourar por cima para esconder. Meu lugar na URGS é o Departamento de Obras Raras da Biblioteca Central. Por quê? Porque eu trabalho com obras preciosas, várias belas e que muitas delas são lindíssimos quebra-cabeças para mim trabalhar com elas. Obrigado.